Assim, se você lembra, foi em 2017 ou 2018, eu pedi a contratação do Marlon, depois de um jogo da Copa do Brasil. E aliás, não era só ele, daquele time do Criciúma, tinha umas dois, três jogadores que me interessavam, que eu tive interesse. Então eu confio plenamente nele, e eu quando cheguei, o Marlon, o que se falava é que a possibilidade de sair era grande. Tinha estado fora do país, tinha estado em Portugal, sempre clubes interessados nele. E nós tínhamos quatro laterais, ele, o Danilo, o Pineda e o Cristiano. Então, dois jogadores foram contratados agora, procurei dar chance, procurei ajudar, procurei o melhor para eles. E o Marlon entrou num momento difícil, num jogo difícil, e foi bem a nível de ficar com um nível mental muito bom, muito forte para o jogo. Então, coloquei, não sei, tomara que ele se sinta bem e provavelmente será escalado de novo na terça.